Pessoal, muito boa noite. Pessoal, ofizinho de tarde hoje, 13 de novembro. Vamos estar mostrando aqui, passando aqui, aqui na retirada, onde foi a retirada dos portes, né? Com o empenho da professora Nama, ela se empenhou muito junto com o professor Melo e com vários, olha os portes aí, olha os portes aqui, olha os portes aqui, mostra os portes aí. Esse esporte estava tudo aqui, estava tudo aqui no meio da pista aí, os portes todos aí, está vendo aí? Aqui, olha, aqui em frente às escolas aqui do centro do desígnio, esses portes estavam todos aqui no meio da via, da via pública, teve até acidente, né? Aqui a via foi colocada para a alimentação asfáltica, mas os portes ficaram no meio da pista. Porém, a professora Nama, juntamente com todos os seus amigos, também com o pessoal da OAB, entraram em contato com a Equatória Energia e que executou aqui essa mudança dos portes que estavam no meio da pista. Até ali, até mais ali, foi atirado os portes aí, olha, está de parabéns a professora Nama por sempre estar ajudando, esse porte também é novo também, está no meio da pista, aquele outro ali também. Tem vídeo do canal dos protestos que nosso canal WebTV acontece, veio, a gente veio mostrar os protestos, né? Aqui da comunidade, aqui do Porto Desígnio, Porto Sendo Desígnio, para retirar desses portes, né? E graças a Deus, foi removido todos os portes da via pública e agora é só alegria. Inscreve no canal, deixa o like, muito obrigado, inscreva-se aqui, pessoal, aperta um botãozinho aí, WebTV acontece, valeu! Aqui é a localidade, centro do Desígnio, aqui no município de Miguel Alves, norte do estado do Piauí. Valeu, obrigado!